Bom, hoje segunda-feira, dia 21, o dia do retorno das aulas presenciais aqui no município de Tirolindimora, na rede municipal. A gente vai conversar agora com a Ana Hilda, que é a diretora aqui da Escola Balão Mágica, falar um pouco mais de como foi realmente, apesar de ser um dia de muita chuva, aqui no município de Tirolindimora. Como é que foi, Ana, esse retorno das aulas presenciais? Bom dia a todos. Olha, por ser o primeiro dia das aulas presenciais, foi um dia, assim, tranquilo, apesar de toda essa chuva, né, os pais bem compreensivos, eles puderam ir até a sala, levar o seu filho, então, assim, foi bem tranquilo. E veio um número, assim, até expressivo de alunos pela quantidade de chuva. Graças a Deus, até o momento, está bem tranquilo mesmo. O horário das aulas voltou ao seu normal, que foi aquela questão que surgiu, né, acabou um questionamento dos pais, que surgiram-se três horários e isso acabou. Sim, graças a Deus. A semana passada mesmo, a nossa secretária, Cleide Lopes, ela teve uma ideia e a ideia conseguiu dar certo, né, que alugamos duas salas ali na Uniacel, e mais a sala que era dos professores também, convertemos em salas de aula e deu tudo certo. Então, a turma da manhã entra às sete horas e vai até às onze, a turma do horário da tarde entra às treze e vai até às dezessete. Só nessa primeira semana que a turma do pré vai entrar às sete e dez no horário da manhã e sai às onze e dez, e no horário da tarde vão entrar às treze e dez e sair às dezessete e dez. Mas para a semana que vem, tudo normal. Como é que foi, né, a chegada desses alunos? Porque muitos estavam ansiosos, vocês também. Dá uma alegria, ao mesmo tempo, gera uma certa preocupação, né, porque a pandemia ainda estará aí, ainda temos um número bem expressivo de alunos que não foram vacinados, mas se Deus quiser, na medida do possível serão vacinados e, com a graça de Deus, a gente vai funcionar normalmente. E se houver algum caso, aquela turma será suspensa, né, até dar uma normalizada e fazer a sanatização da sala e vamos seguir o protocolo de acordo com as portarias do nosso município.